Fala galera, beleza? Estamos mais em um vídeo. O vídeo de hoje estamos aqui no jogo do Super Bad Adventure para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, vamos explorar aqui a nova atualização 10.3.0. Nessa nova atualização, galera, veio um monte de coisas no mapa, melhorias, skins e novas missões e várias outras coisas. Então já dê seu like, se inscreva no canal e vamos lá. No vídeo passado que a gente fez, a gente mostrou três skins novas que chegaram. Se você quiser ver o vídeo, entra aqui no canal e depois assiste. Vamos lá. Vamos ver aqui rapidinho. A primeira foi essa cara fofa. Vamos colocar aqui. Olha como que é essa skin, galera. Fofinha, né? Bem legal, muito legal. E a segunda foi, na verdade, é um chapéu, que ela é um bolo. Olha só, galera, é um bolo de comemoração dos seis anos do Super Bad Adventure. Lembrando que a gente já fez um vídeo só dessas skins aqui, olhando e mostrando em detalhes. E no vídeo de hoje, nós vamos ver outras coisas. Essa aqui foi a terceira coisa nova nas skins, que foi essa pele vermelha. Então vamos lá, galera. Já vamos usar essas coisas novas para a gente ver as coisas novas. Tá, então agora a primeira coisa vai ser... Primeira coisa vai ser esses arbustos aqui, ó, galera, que veio. É tipo umas moitinhas que não tinha, hein? Olha, galera, já deu um pouquinho de spoiler, mas tinha uma árvore ali no canto. Olha aqui, galera, vê esse balanço. Vocês lembram o que tinha aqui antes? Um pneu, né? Então, agora é um balanço. Faz mais sentido. Tá, vamos tentar balançar e pular ao mesmo tempo. Pulei! Ah, não foi. Eita, galera, ele vai estragar meu bolo. Eita, galera, foi. Tem que ser assim. Calma. Vai. Aê. Muito legal. O balanço funciona também, né? A outra coisa foi esse detalhe aqui, ó, das estradas. Antes era tudo liso, reto. Agora tem umas curvinhas que dão mais uma realidade. Opa, e eu já tô dando um spoiler daquela árvore ali, ó. E a outra coisa, galera, são... Que veio novas árvores. Vamos procurar aqui, ó. Essa aqui é normal. O que é aquilo, galera? Uma árvore gigante. Meu Deus, galera, essa aqui é móvel. Eu pensei que era... Era pequena. Ah, não. Não é, não. Vamos subir nela. Vamos lá. Olha isso aqui, galera. Faz a comparação ali. Olha isso aqui. Por que o bebê urso não escolhe eu ficar nessa árvore aqui? Ó, muito melhor. Ali tem outra gigantona, né? E teve uma coisa que é muito legal, que antes tinha e depois os caras tiraram, foi os troféus. Eles voltaram. Então vamos lá ver. Eu já quero ver aqui os troféus dos bebês urso. Olha, galera. Dá pra segurar. Meu Deus. Vou levar. Vou levar pro capitalos. Meu Deus, galera. Dá pra chutar também. É, dá. Eita. Meu troféu é novinho. Calma. Vamos lá ver, ó. Olha aqui, ó. Troféus. Olha aqui. Muito lindo, né? Muito lindo esses troféus de bebês. Vamos ver com o modo câmera. Olha, galera. Que lindo. Olha isso. Muito lindo. Cada troféu é igual o bebê que a gente salvou. Tem esse aqui com um sorvetinho na cabeça. Tem. E todo... Esse aqui não tinha roupa. Olha, coitado. Não tinha. Ai, não dá, né? Hum, ficou agora mais rápido. Hum, legal. Antes ficava dourado aqui nos desenhos. Agora... Agora é ali os troféus. Não tinha isso aqui. Então vamos subir. Eita. Olha, essas moitinhas agora deixou bem bonita agora. E esses caminhos de pedra também. Tipo aqueles caminhos que tem nos jardins. Hum, muito legal. Ah, eita. Não vou cair, não. Aqui não mudou nada. Vamos ver os troféus aqui do Vale Nevado. Então, olha aqui. Muito legal, né? Olha, bonitinho. Tem um com óculos. Vamos dar uma olhada aqui direito neles. Um cabeludo de ouro. Essa máscara do urso. Que é daquele lá. O com boné cachecol. Óculos, barba, ou de barba, ou de óculos e o buchudinho. Vamos ver se mudou alguma coisa na Chica aqui. É o que eu estou curioso. Vamos lá. Chica. Vem te visitar. Coitadinha. Continua aí. Eu visito ela às vezes. Tá, tchau Chica. Vamos lá. Olha galera, eu fiquei sabendo que tem alguma coisa nova na casa do bar. Então vamos lá. Entramos. Eu acho que era... Aqui tem os ovos, que todo mundo já sabe. Mas é da versão anterior. Então vamos passando. Não, não. Não é aqui. Deve ser no estúdio do Bahrein. Vamos lá. Vamos ver. Olha, uma câmera. Muito legal. Nossa, que legal. Aí quando o Bahrein for gravar, é a câmera do Bahrein, galera. Porque aqui é onde ele faz os vídeos dele pro YouTube, né? Sem a câmera ele não consegue gravar. Então olha aqui. A câmera. É um pouco antiga essa câmera. E tá sem textura de nada. Mas dá pro gasto. Sei que o desenvolvedor vai lançar outra atualização. E essa câmera vem mais bonita. É, a câmera ficou legal. Aê, voltamos. Vamos lá ver os outros troféus. Cadê? O da Aldeia das Sartarugas. Vamos ali ver. Olha ali. O do Tristop. O do Tristop não tem, né? Aqui. Muito lindo. Eu amei. Tem o com a coroinha. Todo mundo que tinha 100% agora caiu pra 99% porque chegou o tempo do oral da comeia. Se você quer ficar com 100% de volta, vai ter que fazer o da comeia. Aqui estão os ursos da Aldeia das Sartarugas. Todos aqui, ó. O nome deles nos troféus. Muito lindo. Parece que é um prêmio pra mim. Toma aqui. Vamos lá. Eita. Olha. Galera, é impressão minha? Ou aqueles coqueiros tinha? Eu não sei, galera. Eu me esqueci. Eu não me lembro se tinha ou não, galera. Se tinha, deixa aqui nos comentários. Olha. Aqui os pássaros mudou. Só tá fazendo barulhinho diferente. Aqui estão os troféus do Deserto Bimotep. É tudo bem. Muito lindo. Vamos tentar levar esses troféus para o Capitalos. Toma aqui, ursinho. Eita. Pega aí. Ursinho, pega aí o troféu e depois... Depois você pede pro... Pronto. Calma. 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 Aê. Som de peido bravo. Deixa aí, ó. Toma aí, ó. Capitalo, tá aí o seu troféu. Pronto. Deixa o troféu aí. Agora eu vou levar um pro bebê urso. Olha, galera. Essas estradinhas aqui, esses caminhos, ficou muito legal. Muito legal mesmo. Deixou o jogo mais realista. Então, ó. Muito legal. Amei. 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 Bora bagunçar agora. Vai. Vai. Então vamos lá. Bagunça. Bagunça. Nos próximos vídeos, a gente vai ver se tem coisas novas dentro das fases. Beijo. 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 Beijo.